O balanço foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública. A Operação Átria foi lançada em todo o país pelo Ministério da Justiça há um mês. Em Goiás, o trabalho integrado entre as polícias civil e militar, a Guarda Civil e o Corpo de Bombeiros resultou em números expressivos. Foram mais de 16 mil atendimentos. Foi uma operação bem planejada, daí o êxito, a integração, a união de todas as forças de segurança pública do Estado, do município e federal. E chegamos a esse objetivo. Inclusive, vamos estender. Essa operação teve data para começar e não vai ter data para terminar. Durante a Operação Átria, mais de 4 mil vítimas foram atendidas em todo o Estado. 670 pessoas foram presas, a grande maioria em flagrante. As autoridades policiais também solicitaram mais de 1.200 medidas protetivas. Foram dias intensos, vários resultados positivos e a gente confirma que o trabalho é contínuo, é 24 horas, 365 dias por ano. Então, o trabalho continua. A GCM em si atuou com 20 GCMs, guardas, né? E nós fizemos mutirões toda semana no atendimento, fiscalização de medidas protetivas e contamos também com o auxílio das regionais, do grupamento Romul. Tivemos ao todo 17 prisões em flagrante. Atendemos 30 descumprimentos de medida protetiva e, ao total, nós tivemos 628 atendimentos. Durante o mês da Operação Átria, também foi lançada a Delegacia Estadual da Mulher, que deve começar a funcionar em breve. A atual titular da DEAN é quem vai assumir o lugar. O projeto que cria a Delegacia Estadual da Mulher, né, ele já foi aprovado na Assembleia Legislativa e já vai para a sanção do governador do Estado. Nós acreditamos que já nos próximos dias teremos, sim, a criação da Delegacia Estadual e, a partir daí, um novo propósito, com os mesmos objetivos, mas um novo propósito de atendermos mais mulheres, de uma porta ainda maior para que nós recebamos essas vítimas de violência que precisam de socorro, a Delegacia Estadual da Mulher continuará atendendo as vítimas de violência da capital, mas também prestará apoio com orientação, padronização de procedimentos, qualificação de servidores em relação a todas as DEANs do Estado e também em relação a aquelas delegacias que não são especializadas. Nós sabemos que não existem DEANs em todos os municípios de Goiás, mas também em relação a essas delegacias, no sentido de que nós possamos auxiliá-los e as mulheres de todo o Estado de Goiás tenham um melhor atendimento. Focando na prevenção de casos de violência contra a mulher, também foram realizados cerca de 300 cursos, palestras e outras ações pedagógicas. O desafio é continuar reduzindo os índices. Para você ter uma noção, conseguimos reduzir 13% o número de homicídios, de feminicídios, corrigindo. Então o desafio é esse, é continuar planejando, dando ações. É um crime complexo que acontece em quatro paredes, porém nós precisamos muito da imprensa, da sociedade, para que estimule a mulher. Esse é o desafio, para que ela não fique calada, para que ela denuncie, para que a força de segurança pública e o Estado coloquem a mão.